Música Estamos no décimo segundo domingo do tempo comum. O evangelho de Marcos nos traz uma cena que se repete na vida de Jesus. Uma grande multidão em volta e aí a tarde está caindo e aí Jesus diz para os discípulos, vamos embora, vamos lá para outra margem do lago. E eles levam Jesus do jeito que ele estava para a barca e tem outros barcos que vem acompanhando. Era o fim da tarde, já a noite caindo e eles entram para o lago. O que eles não estavam esperando é que se armou uma grande tempestade, uma ventania danada. E Lucas diz assim, olha, e eles estavam num baita perigo. E Marcos diz assim, a água começou, a onda tão grande, começou a entrar água para tudo quanto é lado e os discípulos se desesperam. E Jesus? Não, ele estava dormindo lá no fundo do barco. Aí chega uma hora que eles não aguentam, acordam Jesus e já começam a recriminar Jesus. Mestre, a gente está afundando e o senhor parece que não está ligando, está dormindo. Jesus se levanta, se dirige ao vento e ao mar e fala, cala-te e sobreveio uma grande bonança. Mas agora foi a hora de Jesus perguntar para os discípulos. A pergunta deles é, o senhor não se importa, a gente está se acabando, estamos afundando. E eu penso que hoje também a gente tem essa pergunta muitas vezes para Deus. O senhor, o senhor não está se importando, não vê que está tudo indo água abaixo, o mundo, a igreja. Olha só, como é que o senhor permite essa enchente danada no Rio Grande do Sul, essa água que não para. E quem viu as imagens, arrastando pontos, arrastando casas, submergindo tudo, é um grande medo. E a gente tem que perguntar, é normal que tenha medo. Quem já, eu já passei uma vez, numa represa, que fechou o tempo, começou a balançar um barquinho pequeno. Ainda bem que a outra pessoa sabia remar e falou, vamos embora logo, porque esse vento não está nada bom. Mas dá um medo a hora que a gente diz, olha, parece que vai virar um barco. Agora, o que não pode, é a pergunta de Jesus. Por que que vocês deixaram que esse medo tome conta de vocês? Vem com aquela pergunta, a outra, por acaso vocês não têm fé? O contrário da fé, não é a descrença, é o medo, porque ele esvazia a fé. Então, o que Deus propõe, eu cuido de vocês em qualquer situação. Deus nos segura pela mão em qualquer situação da vida. E por isso, que a fé, é ter essa profunda paz interior em qualquer circunstância, porque Deus nos conduz. Não é assim, bobamente, a gente dizer, Deus está no comando. Não é isso. É saber que Deus não nos abandona de modo algum. Eu, esses dias, estou vendo essa grande controvérsia aqui, um projeto de lei, né, para punir. Punir crianças, mulheres, em vez de ser a primeira atitude, como que nós fazemos para impedir essa violência? De pai, de padrasto, de irmão, de vizinho, de tio, de padrinho, que a gente está assistindo contra crianças, meninas de 12, 13 anos. É aquilo que fizeram com Jesus. Olha, a lei diz assim, ó, vamos apedrejar essa mulher. Ela foi pega em flagrante a trutéria, a lei diz, ó, apedreja. E Jesus fica quieto, não responde, vai escrevendo no chão, todo mundo vai saindo. E no fim, ele pergunta, mulher, ninguém te condenou? Ela responde, não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Nossa atitude, diante de qualquer dor, violência, é acolher, consolar, cortar a pessoa de pé. E quando nós só queremos punir, está a palavra de Jesus. Quem não pecou, atira a primeira pedra. Vamos ter um coração diferente diante das dores, dos sofrimentos, dos que estão necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.